Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos, como vamos e para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para vocês para falar um pouco mais de Nintendo Switch Compensa ou não compensa desbloquear o Nintendo Switch em 2023? Bom galera, como vocês sabem, recentemente foi anunciado pela Nintendo o lançamento do novo Zelda que basicamente é a continuação do Breath of the Wild e com isso veio a informação de que o preço no Brasil vai ser uma faixa de R$370 e aí você fala, ué, mas eu não cliquei no vídeo para falar sobre desbloqueio? Vamos chegar lá Com isso, muita gente foi procurar saber se por esse preço aí de R$370 se esse jogo seria pelo menos legendado em português e para nossa grande surpresa, é claro que não, meu amigo não será legendado e não terá tradução em português mais uma vez mais uma vez a Nintendo fazendo pouco caso do público brasileiro então muita gente chegou a me mandar mensagens no direct lá do Instagram ou até mandou algumas perguntas aqui nos comentários se valeria a pena ou não fazer o desbloqueio no Nintendo Switch Bom gente, levando em consideração que muita gente é contra o desbloqueio e se você é uma dessas pessoas, eu te indico a não assistir esse vídeo porque aqui eu vou falar a minha opinião e a opinião é muito pessoal, cada um tem a sua desde o lançamento do Nintendo Switch até o dia de hoje todos os jogos que foram lançados até hoje, o dia que eu estou fazendo esse vídeo nós estamos em fevereiro de 2023 todos os jogos rodam normalmente no desbloqueio então vocês sabem que existem diversos modelos de Nintendo Switch tem o V1 que foi um dos primeiros lançados que é possível fazer o desbloqueio via software o V2 que é vendido atualmente no mercado o OLED e o Lite todos eles você consegue sim fazer o desbloqueio claro, é um pouquinho salgado o preço do desbloqueio isso aí vai variar muito de acordo com o dólar porque vai o preço do chip e o chip vem da China então isso aí vai variar muito em relação ao dólar e você tem que encontrar um técnico de confiança para poder fazer a instalação desse chip para você muita gente me pergunta ah, mas se a Nintendo não tem uma forma de barrar isso? galera, olha só é muito difícil a Nintendo conseguir fazer alguma coisa para barrar algo que já está em andamento de tempos em tempos a Nintendo até faz atualizações de firmware no seu console mas o desbloqueio também vem com uma atualização e aí você consegue jogar normalmente na parte da... como eu já expliquei sobre a Cisnand e a Emunand então a Cisnand você consegue jogar tudo original tudo que você comprou na eShop e na Emunand você consegue jogar os jogos de forma alternativa então com essa notícia do Zelda muita gente ficou bem irritada com os acontecimentos inclusive até eu fiquei irritado com isso porque vamos lá galera R$370 de um jogo que na minha opinião pelo que eu assisti no trailer ele basicamente poderia ser uma DLC do Zelda Breath of the Wild e eu até tive a esperança de que a Nintendo agora depois de um tempo começou a lançar alguns jogos oficiais pelo Brasil que eles poderiam fazer uma tradução aí que não há dublagem pode ser uma coisa muito difícil para eles muito difícil que não tem brasileiros que queiram dublar jogos acho que não existe isso, né? não não existe mas pelo menos uma legenda aqui para ajudar o público, né? sendo que eu acredito que uma boa porcentagem do público da Nintendo vem do Brasil não só da Nintendo como da Playstation e da Microsoft mas mais uma vez infelizmente não teremos essa tradução então se vocês forem ver se você for comprar jogos lançamentos de R$400 às vezes compensa mil vezes mais você fazer o desbloqueio galera porque infelizmente o mercado brasileiro não é reconhecido pela Nintendo claro que se você falar alguma coisa fizer qualquer D-Make sobre algum Mario ou Pokémon o Nintendo vai vir vai te processar com toda a certeza então para concluir esse vídeo a minha opinião é claro vale a pena desbloquear o Nintendo Switch em 2023 e vale a pena comprar já desbloqueado isso vai depender muito do preço como eu disse para vocês o V1 é possível desbloquear via software então você não precisa ter uma mão de obra técnica ou comprar um chip para fazer o desbloqueio às vezes até mesmo você faz porém se você fizer mal feito você pode ter o Nintendo banido mas se o seu Nintendo for banido a única coisa que você perde os jogos você não vai ter acesso a jogos online e acesso a eShop então se isso não é um problema para você eu não vejo problema nenhum agora o V2 e o OLED e o Lite sendo desbloqueado da forma correta você tem um console aí para um bom tempo eu não creio que teremos aí alguma interrupção na parte de desbloqueio porque como eu disse está sempre sendo atualizada a parte de desbloqueio e você não perde aquilo que você já tem então todos os jogos lançados do Nintendo Switch do lançamento até hoje funcionou normalmente e eu acredito que vai ser assim claro que penso eu que teremos o lançamento de um novo console da Nintendo creio que para o ano que vem gostaria que fosse para esse ano mas eu acho que vai ser só ano que vem e eu imagino que a Nintendo vai anunciar isso depois desse lançamento do Tears of the Kingdom que é o novo Zelda bom galera essa é a minha opinião espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like maroto esperto se não é inscrito no canal se inscreve no canal valeu tamo junto fui tchau 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 Obrigado.